Oi pessoal, tudo bem? Trouxe estratégia nova do jogo do coelho, eu acho que ele solta muito ganho, quase mais que os outros né, então eu gosto muito de jogar ele e quando eu descubro estratégia pra ele eu fico muito feliz e venho aqui compartilhar com vocês, mas a estratégia tá funcionando somente nessa casa que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário, então corram lá e testem, tá, se cadastrem, é gratuito, então olha só, já tinha até um ganho aqui de mil e pouco, então eu vou começar com 10 e a estratégia é 10 vezes, vou soltar 10 rodadas automáticas e depois 7 no normal, no turbo, as rodadas automáticas no turbo, vou mostrar pra vocês ó, aqui as 10 no turbo, pra dar uma aquecida nele ali né, deixa rodar as automáticas faltam 3, 2 ó, vai subir será já? hum, ainda não pegou as rodadas automáticas essa já ameaçou, já tá bom, não deve tá longe não agora 7 no normal né 3, 4, 5, 6, 7 agora turbo de novo, vou até aqui aumentar um pouco e solta as 10 no automático de novo faltam 4 ainda, ó, ó, parece que agora vai pegar? hum, tá ameaçando demais ó, olha esse ganho aleatório do nada ah, mega ganho é, ameaçou de soltar as rodadas grátis, mas deu um ganhão aleatório aqui né, 900 reais bom demais ó, vou até cancelar aqui já consegui subir muito a minha banca, ó top demais gente só corram lá, se cadastrem e testem, depois vocês voltem aqui e me contem até o próximo vídeo